A gente já vai começar falando o seguinte, essa semana nós mostramos aqui, né Márcio, o que as cartas do Tarot revelam para 2016, para o Brasil, para Alagoas e para Maceió também. E hoje você acompanha o que os números mostram para o ano novo, que vai chegar daqui a algumas horas. Você vai acompanhar com a gente, aqui ó, um, a partir de agora. O que esperar de 2016 quando olhamos para o novo ano sob a perspectiva dos números? O Tudo de Bom convidou esta numeróloga para fazer as previsões. 2016 está fechando um ciclo de nove anos. Consequentemente não haverá muito progresso. Isso mais não quer dizer que a gente não pode progredir, e sim, desde que a gente continue aquilo que a gente começou, desde o ano anterior. Anos bem antes, até o ano um, que já estamos no ano nove. Então, para o universo, vai prevalecer muito a solidariedade humana, compreensão, benevolência, a paz, tentar fazer a paz e terminar os projetos engavetados, sempre terminar aquelas coisas que já iniciaram. Porque toda vez que a gente termina, fecha um ciclo, é notório que não há um crescimento porque fechou-se um ciclo, correto? Mas isso quer dizer que a gente está pronto, com muita bagagem, para o próximo ano. Porque o outro ano, o 2017, vai ser o início de outro ciclo. 2016 será regido pelo número universal 9. Um número de finalizações, términos de ciclos, encerramentos. Ou seja, o melhor conselho para este ano é que você pratique o desapego e não se prenda ao passado. Em 2000, você vai somar 2, mais 0, mais 1, mais 6, que dá 9. O ciclo da numerologia são de 9 anos. Portanto, nós estamos fechando um ciclo. Pode ser um ano bom, dependendo de vocês, e um ano ruim. Então, quando a gente tem um ano, explicando mais, sendo mais explícito, um pouco mais. Quando a gente tem um ano, no mesmo ano universal, puxa, as coisas são 100%. Tem tudo a dar 100% na vida de uma pessoa. O Brasil, somando o número do Brasil, é número 8. Então, o número do Brasil, por que é que deu 8? Somando o número 22 de abril, mais o 2016, que é 9. Então, nós vamos ter o total número 17, que somando 1, mais 7, vai dar 8. Então, o Brasil é fogo. Então, o que é que acontece quando o ano é fogo? Quando o ano é fogo, é um ano muito bom para crescimento. Então, é um ano que tem tudo para conseguir resolver muita coisa até o dia 31 de dezembro. Entretanto, não se pode misturar sentimentos com complexos, com nada de sentimental, com essas coisas que, ah, porque eu deveria fazer isso, porque... Não, nós não podemos misturar. Mesmo confusões pessoais, atritos políticos, deixa para lá. Se começar a envolver problema político, queixa político, atrito político, e levar para os problemas, tentando resolver os problemas do Brasil, isso não vai dar certo. Alagoas, somando Alagoas, deu o número 7. O número 7 é água. Então, o que é que acontece com o número 7? É um ano que pode, de uma maneira geral, os alaguanos vão sentir necessidade que estão sabendo pouco. Então, precisa alguém procurar alguma reciclagem, algum curso, fazer algum curso, outro. Aumentar o seu conhecimento técnico profissional. Então, vai sentir na pele, realmente, isso aí, que o alagoano precisa investir em ele próprio, precisa fazer alguma coisa que venha a progredir, que venha a prosperar, que venha a crescer, porque o ano 7 é um ano de limpeza. Eu digo, é um ano de limpeza mental. Até para aquelas pessoas que tentam complicar, o bom é um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, já está de bom tamanho, para que levar para as nossas casas. Maceió está o ano 8, vai ser muito bom, porque está 100% em harmonia com o Brasil. Então, para o prefeito, vai ser um ano melhor para o prefeito, que ele está no comando municipal, do que para o governador, porque o comando municipal está com o prefeito. E, justamente, a Maceió em si, ele está em harmonia com o Brasil. Então, ele pode conseguir até mais verbas para conseguir apoio para o Brasil. Ainda de acordo com a numeróloga, a soma do ano 2016, mais o nome Brasil, mais o nome Alagoas, mais Maceió, é igual... 9. E o ano 9, ele é muito bom por ser A. Não é aquele ano de crescimento, mas é um ano que se você levar a fim, todos aqueles projetos que você começou, você tem como fechar no azul como se diz. A.